Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Certo, conferindo, propulsão, brota, planejagem. GNC, pronto. Integridade, cheitada. Orientação, brota. Pessurização da cabine em andamento. Estamos preparando para a ignição. Travadores de voo ligados. Faltão cinco, quatro, três, dois, um, zero. Em 2022. Da Disney e Big Star. O infinito. Ou aguarda. O infinito. O infinito. Em 2022.